Música Domingo de sol na UFSM e esse já é um grande motivo para todo mundo vir passar o dia aqui no campus. Só que esse primeiro domingo de abril teve um motivo bem especial, é o primeiro Rugby Day. Um evento que reúne gastronomia, cultura e também esporte, claro, para fomentar o rugby, que está cada vez mais presente aqui em Santa Maria. Desde o início, quando eu comecei a trabalhar no universitário, então eles me passaram essa possibilidade de nós utilizar o centro de eventos aqui, que é a casa do universitário Rugby. Eu tenho experiência de mais de 15 anos em organização de eventos e aí reunimos parceiros, na verdade, que ajudassem a fazer esse evento acontecer. A gente ia ter um dia de Rugby hoje e o nosso pensamento foi por que não dividir com a comunidade santamariense esse dia e criar um evento grande, uma coisa diferente, um evento que é o primeiro do Estado. Então, vamos bolar uma coisa legal, vamos ver se a gente consegue dar parceiros. E fomos atrás disso e conseguimos, realmente bolamos o Rugby Day. É muito bom conseguir trazer pessoas que nunca viram uma partida de Rugby, trazer famílias dos atletas também, conhecidos, aquelas pessoas que só veem o Rugby no Facebook. A gente conseguiu trazer para cá, para mostrar que é um esporte muito bonito, que é um esporte de união, que é um esporte que todo mundo pode jogar. As pessoas estão escolhendo o Rugby como seu esporte e estão meio que deixando de lado o preconceito que tem, que é um esporte violento, é um esporte só para os caras mais fortes. Tanto que aqui agora as gurias estão voltando com o time feminino também, porque o Rugby é um esporte democrático, ele aceita todo mundo, de todos os tamanhos, todas as idades, para todo mundo ter um espacinho no Rugby. E domingo foi de muitos jogos aqui no centro de eventos. Na categoria feminina, que disputou um amistoso, nas categorias intermédia, juvenil e adulto, que enfrentaram o Serra Caxias. Sendo que na categoria adulto, o Universitário Rugby estreia em casa, na segunda rodada da primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Acho que para dentro do Universitário é tanto importante para eles estarem competindo e para a gente, mostrar que a gente também tem a garra e a força de estar ali derrubando, de estar empurrando, de estar correndo, de estar se machucando, mas a gente tem essa garra, que a mulher também pode estar aqui dentro de campo, derrubando, tacliando, fazendo o try, que não é só espaço de homens no Rugby. Mas nosso objetivo é fazer um Rugby maior, um Rugby mais digno, né? E quem sabe diminuir a diferença de pontos e pintar uma vitória. Muito orgulho para a gente, né? Mas a gente sabe a diferença de jogo aqui e o quanto nós precisamos trabalhar, o quanto tempo nós estamos atrasados perto dessas equipes. E a tanto tempo, cara, isso é muito bonito, sabe? Mostra que o nosso trabalho foi digno, entende? Que muita gente aqui que não nos conhece, mas vem torcer por nós, vem aproveitar um tempo conosco e isso é de grande importância para a gente. Eu amo muito o Rugby, é minha paixão, eu amo, adoro.